Abertura Rock Rock Mais que nada so serve Por causa da mente Pois o som está animado Do que ou quero é Samba Este Espada É ritmo e mofre Next É samba de pedro Samba de介os Mais que grita Aja em um samba Como o excitamento Não vai querer tudo chega no final Não quero ter geral, geral! Oh, oh, oh! Que gloria! Ai, ai, ai! Faz uma nega! A mente que eu quero passar Depois o same se animar Porque eu quero é salvar Pra esse sangue É risco de mar e preto É só pode perguntar Mas eu não te pergunto mais Vai no cama Você vai com o meu ex Como é que eu vou dizer Tá um banheiro E você é no final Vem com a mão pra se amar Opa, opa, opa Opa, 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 opa 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 Obrigado.